Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Babi. Gente, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma torta de frios, mas vou te passar os ingredientes certinho, caso você queira fazer só portuguesa, tá? Olha, aqui eu tenho essa bandejinha de frios, com esses frios todos cortadinhos quadrados, ó. Aqui tem queijo mussarela, presunto, mortadela, salsicha, salame, peito de peru, peito de frango. Essas bandejinhas, eles fazem em mercado quando sobra aquela parte que já não dá para ser fatiada certinha, que ela fica grande. É, porque ela fica muito pequena, né? Fica grande assim, no sentido, fica aquele talão, aí eles cortam e fica assim esses pedacinhos. Aí aqui eles colocam orégano, somente orégano mesmo, tá? E vendem a bandejinha assim. Essa aqui eu paguei sete reais, sete e pouquinho nessa bandejinha. Aí deixa eu falar pra vocês, se você só quer fazer a torta portuguesa, você só precisa do presunto, do queijo, o ovo cozido, um pouquinho de orégano, tomate, pimentão e cebola, tá? Mas aqui, gente, olha, deixa eu falar, eu comprei no mercado uma vez, uma bandejinha muito mochuruquinha, que aí chegando em casa eu vi que não dava pra rechear minha torta. Foi onde eu peguei salsicha que eu tinha e fiz tudo, gente. Coloquei cinco salsichas ali, cortei ela direitinho e fiz todas as tortas colocando salsicha. Acrescentei a salsicha na minha torta portuguesa, mas essa aqui vai ser uma torta de frios, tá? Mas aqui tá os ingredientes da portuguesa, caso você queira fazer. Tô usando esse floco de milho cozido, aqui na farinha de trigo, que vai uma colher de sopa, tá? Vai uma xícara e meia de farinha de trigo, com uma colher desse floco de milho aqui, uma pitada de sal, se você não quiser muito salgado, ou meia colher de café rasa de sal, tá? Porque os frios já tem, né, um pouquinho de sal. Olha, gente, esse sazum aqui pra massas faz toda a diferença, ele vai na nossa massa no liquidificador, ok? Aí aqui eu tenho o leite, 250 ml, a xícara que eu tô usando, 3 ovos e 170 ml de óleo. Um pacotinho de 40 gramas de queijo ralado, você vai precisar. Assim, ó. Muita gente me perguntou no outro vídeo, né, se era essencial. Aí, no penúltimo, aí no último eu vim falando que se você não tiver o queijo ralado, você vai comprar. Porque o queijo ralado, ele faz toda a diferença na nossa receita, então se você não tem o queijo ralado, dá uma segurada aí, tá? Aí aqui tá tudo certinho os ingredientes, faz toda a diferença mesmo, gente, o queijo ralado. Impressionante, né? Uma colher de sopa de fermento, você vai precisar também, porque me perguntaram se vai fermento na massa. Vai fermento sim, gente, essa misturinha aqui é essencial com esse sazon pra massas, tá? Olha, o leite tá em temperatura ambiente também, tudo em temperatura ambiente. Você vai precisar, que não tá aqui agora, os 4 ovos cozidos, pelo menos, eu tô usando 6, tá? E o óleo sim, gente, o óleo é essencial pra quem me perguntou sobre o óleo, se dava pra colocar manteiga no lugar. Não, tem que ser o óleo mesmo, tá? Tô usando óleo de milho aqui. Aí, gente, agora é colocar tudo no liquidificador. E as salsichas são 5 picadas mesmo, tá? 5 salsichas picadas. Aqui nessa bandejinha tem algumas azeitonas, mas eu vou acrescentar mais um pacote de azeitona. Tô explicando tudo aqui direitinho pra vocês, porque eu gosto das coisas bem explicadas, tá, gente? Gente, ainda vai um pacote de azeitona. Eu cozinhei aqui 6 ovos. O ovo não pode ficar com a gema mole e você também não pode colocar ele na massa, ele ainda estando quente ou morno, porque só a massa embatuma. Aqui tem que tá tudo em temperatura ambiente. Gente, muita gente me pediu essa receita aqui da minha torta de frios, lá no Brás, e eu dou, gente, sem problema. E colocou ingrediente quente, como os ovos acabou de cozinhar e colocou e a massa embatumou, tá bom? Se você já quer saber tudo que eu posto aqui no canal com antecedência, me segue lá no Instagram. Então, agora vamos colocar aqui no liquidificador, agora que eu já expliquei tudo pra vocês. 3 ovos, se você só tem ovos pequenos, coloque 4. Agora, 170 ml de óleo, tudo em temperatura ambiente, tá, gente? A colher rasa de café, de sal, 250 ml de leite, mas depois vai dar uma engrossada conforme você vai preparar o recheio. A tua massa vai ficar no liquidificador, ela vai dar uma engrossada, você pode colocar mais 100 ml de leite depois, porque ela vai ficar bem grossa. Gente, essa receita eu tô adaptando ela, ela vai fubar aqui, porque o fubar, ele ajuda a chupar, né? Incrível que pareça, né? Eu já fiz sem o fubá, e o frios, nessa receita especificamente, eu uso o fubá, ou a milharina, ou essa farinha, ou esse floco de milho que eu te mostrei, porque tem algumas tortas de frios, né, que elas são muito gordurosas, e a milharina ajuda a chupar um pouquinho dessa gordura, tá bom? Que ela libera, vocês sabem, né, que frio solta bastante óleo. 40 gramas de queijo ralado. Nossa, o queijo ralado, como ele faz diferença! E agora eu já coloco as 5 gramas de sazon pra massas. Tem gente que fala, ai, não gosto de sazon. Aí é questão de gosto mesmo, né? Gosto não se discute, se não quiser colocar o sazon, não coloca. Tá bom? Agora é só bater toda essa misturinha aqui, até que tudo esteja misturado um minuto e meio, e já vamos colocando os tempos em seguida. Uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento. 15 a 20 gramas, e quando a farinha já tem fermento, você não sabe quanto de fermento tem ali, né? Então é por isso que a gente utiliza bastante farinha sem fermento na confeitaria. Agora aqui na minha travessa, eu vou colocar os frios, que é essa bandejinha. Lembrando, se você quiser fazer só a portuguesa, é aqueles ingredientes que eu te falei, porque na portuguesa não vai salsicha de jeito nenhum, só se for a portuguesa da minha terra, né? Eu sou daqui de São Paulo, tá, gente? Mas quem inventou a pizza portuguesa, se viu falando que a torta portuguesa ou pizza portuguesa vai salsicha, a pessoa vai se revirar no túmulo. Fala louca colocando salsicha. Mas eu já expliquei aqui pra vocês direitinho. Ainda vou colocar azeitona. Ó, se você tiver azeitona preta, pode colocar também, tá? Fica mais gostoso ainda. Azeitona preta é forte, né? Então, gente, bora colocar aqui. Olha, essa minha torta é sucesso, viu? Vocês sabem, né? Aqui tem seis ovos picados. A gema tem que tá... extremamente cozida. Agora eu vou te falar todos os pulos do gato dessa torta aqui, que vocês sabem que eu sou dessas, né? Olha, a gema tem que tá extremamente cozida. Porque senão, se você coloca ela crua, ou ela naquele ponto meio molenga, ela também batuma um pouco a massa. E se você colocar tomate aqui agora, sua torta, ela estraga rápido, ela azeda rápido. Se você colocar molho de tomate na tua torta, igual vejo gente ensinando com molho de tomate, falando de validade cinco dias, gente, isso não existe, tá? Tudo que vai tomate, molho de tomate assim, azeda rapidinho, que ele é ácido, né? O tomate. E pimentão, eu não coloco nem pimentão. Aqui pode colocar até cebola, porque a cebola, ela assa lá junto com a torta no forno, ela fica muito boa, mas também influencia na validade da torta. Do jeito que tá aqui, ela vale cinco dias, né? É, você vai deixar na geladeira e vai indo vender, né? Você pode vender ela tanto quente quanto ela fria, o cliente esquenta depois, ela vira certinho no prato, porque não pode colocar essa forminha de alumínio aqui no micro-ondas, então ele vai virar num prato e vai esquentar. Como funciona o congelamento dessa torta? Essa torta, ela tem que tá, você tem que assar ela, e depois tirar ela das forminhas, passar no plástico filme e congelar todas elas ali. E depois, Babi, pra vender, você vai colocar em outra embalagem que é de plástico. Essa embalagem aqui, quando ela vai pro freezer, ela dá uma escurecida. E, às vezes, o cliente vê nessa embalagem meio escurecida, ele não vai se agradar. E também, não dá pra levar pro freezer, ela com a tampa, porque a tampa é de papel. A torta cria uma umidade lá dentro, com essa tampinha de papel, e vai ficar maior nojeira. Então, você tem que assar ela, eu tô usando aqui um desmoldante fácil, tá? Mas você pode passar óleo aqui nas forminhas, pra ajudar a tua forma a descongelar tua... pra ajudar a tua torta a desgrudar com facilidade depois. Então, já ensinei como você congela, ela tem que assar. Depois que assar, ela tem que esfriar. Você vai passar ela no plástico filme, envolver ela toda no plástico filme, uma por uma, e colocar no teu freezer com validade de 30 dias. Ok? Pode ser o sabor que for, dá pra congelar normal. Já congelei algumas aqui pra fazer teste, mas eu gosto de trabalhar com produtos feitos na hora, porque eu nunca tive problema assim. Às vezes, né, a gente fica congelando, escongelando aí no ventre, pode dar algum problema, né, gente? Aí, aqui a gente coloca a primeira camada de massa. Eu gosto dessa massa, dessa minha forminha bem recheada, porque eu não fecho ela com uma tampinha. Essa daqui, ela vai por cima com plástico filme. Eu coloco o plástico filme nela por cima, pro cliente ver melhor. Ou você pode comprar aquelas forminhas que já vem com a tampa alta de plástico, que dá pro cliente visualizar. Só que como eu coloco muito um em cima da outra ali, peso, né, aí aquela tampinha lá, às vezes, a massa fica feia. A massa, a tampinha, né? Agora, vamos colocando aqui os recheios, o recheio, né? Ou os recheios, porque tem muita coisa aqui nesse recheio, né? Eu achava, nossa, essa torta vai ficar muito esparafatosa no dia que eu fui vender, mas, gente, fiquei meio desconfiada, mas no final deu tudo certo, os clientes amaram e pede. Aí tem gente que fala, tem aquela torta que tem ovo e salsicha? Porque eu vendo ela como torta de frios, e tem vezes que eu faço só a portuguesa, mas o negócio é que a portuguesa vai tomate, vai pimentão, vai cebola, né? E esse monte de ingrediente azeda a minha torta com facilidade. Aí, então, você vai decidir o que é melhor pra você, tá? Aqui tá ela pronta, ainda sobra bastante recheio, vê se recheio rende bastante. Aqui tá a massa, tá vendo que ela dá uma engrossada? Aí você pode ir colocando um pouquinho mais de leite só pra deixar ela mais molinha, que você não vai perder o ponto. Aqui eu ainda não coloquei leite. Ah, essa receita rende em 10 tortas de 250 ml. Tá? Rende um pouquinho mais na tortinha de 200 ml. Em cima, gente, não se preocupe que não precisa cobrir a torta, que depois ela vai se cobrir sozinha. Vai duas colheres de massa em cima do recheio, aí você dá uma espalhadinha assim com as costas da colher. Olha, gente, me desculpa, tá? É, eu ter demorado de trazer essa receita, tá bom? É que eu faço tanta coisa, é que o meu tempo é bem corrido. Mas, ó, eu falei assim, se for pra mostrar, dava pra eu ter vindo mostrar antes pra você, sabe? Só que... meia boca. Dava pra eu ter vindo fazer assim rápido. Mas eu queria fazer uma coisa bem explicadinha, tá? Ó, ela assim, depois que você assa ela, você tem a validade de 5 dias, deixando ela na geladeira, que ela ainda tá gostosa, tá bom? Mas não deixa fora da geladeira, não. Se você não for vender, e sempre na parte alta, não deixa na parte baixa da geladeira, não. Ok? Sugestão de preço pra essa torta, eu vou mostrar pra você daqui a pouco, como que eu vendo, eu vou partir uma pra vocês, tá? Essa aqui, é... É uma torta muito gostosa, viu, gente? Muito boa essa torta mesmo. Agora é só levar no forno pré-aquecido, 180 graus, por 45 minutos, aos 50 minutos, elas demoram pra assar um pouco, tá? Eu coloco elas dentro da minha assadeira de rocambole, porque às vezes vão me perguntar, Babi, que assadeira de baixo é essa? Olha como elas ficam depois. Faltando 7 minutos, eu liguei o dourador do meu forno, mas se você vai usar o forno do fogão, não precisa se preocupar, que ali dentro da própria quentura, deixa ela douradinha assim em cima. Aqui, essa parte aqui de alumínio é pra baixo, quando você for tampar as suas, a minha eu vou passar plástico filme em cima. O plástico filme é esse, tá, gente? Olha, eu vendo essa torta aqui com refrigerante, essa daqui eu vou levar com refrigerante Guaraná, no valor de 7 reais. Agora eu tô no outro dia já, vou abrir ela fria, vou partir ela no meio fria, né, pra vocês verem, ela solta facinho da forminha, e eu partindo ela fria, é claro que nenhum queijo vai mostrar se derretendo aqui, mas ela tá cheia de queijo, assim que esquenta ela no micro-ondas pra comer, ela fica bem macia, tem que ficar assim sua massa, ó. Aí, ela fica aquele queijo, sabe? Essa partinha amarelinha aqui, toda dela é queijo. Olha a foto, um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente!